A Dimensão Alternativa é uma das maiores lojas do Brasil e está sempre apoiando o nosso canal. Então entre no site deles e compre as cartas avulsas que você precisa por um ótimo preço. Também acompanhe no site as pré-vendas e futuros lançamentos. Você também encontra acessórios e produtos selados de Yu-Gi-Oh! e outros card games. Então entre no site dimensãoalternativa.com.br ou pegue o link na descrição deste vídeo. E boas compras! A gente vai ver agora o Legendary Duelist Season 3. Essa coleção é bem legal. Eu não estava dando nada nessa coleção. Esse unboxing dele eu não vi ainda. Eu vou deixar para ver com vocês. Não sei. Eu vou até pôr minha cara aqui mais para baixo. Para vocês verem a cara dele também. Esse cara é muito zika. Eu vi alguns unboxings dessa coleção no dia que estava lançando. Porque a gente vai abrir. Então é importante ver também o que vai vir. O que tem nessa coleção tanto. E me surpreendeu bastante. Essa é o que eu sempre falo para vocês. As coleções que a gente menos acha que vai ser boa. São muito boas. Essa coleção ela teve reprinte de Magician Souls. Soul Servant. Liquid Soldier. Teve import de... Qual carta? Elfamística. Um reprinte. Um reprinte não. Uma carta nova da Elfamística. Muito linda. Sangam ultra raro saiu nessa coleção. Então cara. Essa coleção é demais. Quando sai essa coleção. Essa aqui. Ou a Pote. A Pote sai. Ela é lançada mundialmente dia 4 de agosto. Essa daqui ela já saiu. Acho que até na dimensão alternativa já tem. Se vocês quiserem dar uma olhada. Dá uma olhada lá. Depois vocês me falam. Mas eu acho que tem na dimensão alternativa já para vocês comprarem. E ela já foi lançada. Ela já está aí no Brasil. A dimensão. O pessoal da dimensão falou que vai mandar para a gente. Uma case fechada dela. Que eu falei para vocês. Com oito caixinhas. Então a gente vai abrir bastante. Bastante booster e tal. E aí a gente vai ter para vender. Então se vocês quiserem esperar também para comprar alguma coisa. Se tiver alguma coisa específica ali que vocês quiserem. A gente vai estar pondo na MyPi. Beleza? Vamos aumentar a velocidade disso. Agora para o entrega, galera. Nós estávamos dando duas caixinhas. Duas caixinhas. Justo assim. Cara, tem noção? Olha a diferença do canal Gringo para o canal brasileiro. O cara está dando de sorteio para a galera. Dois displays. Oito caixas. Oito caixas. De presente para os outros. Cara, é muito diferente a estrutura que os caras têm. Eu acho que eu admiro demais. Uou! Olha o que ele fez. Ele separou todas as caixas. Todas as... Dentro de... De cada caixinha. Vem dois boosters. Uma secret. Tá bom? Que normalmente é a que vai custar o preço da caixa. E um dado. Tá bom? É aquelas coleções que vem o dadinho. Os dados são muito bonitos. As secrets são bem bonitas. E ainda vem dois boosters de brinde. Nem precisa tirar alguma coisinha. É... Ele separou todas as secrets que ele tirou. E vai mostrar tudo de uma vez. Eu acho. Isso é bem maneiro. Então, secretário número um é Curse. Caraca. Caraca, isso é bem... Bem da hora. Necrofear. Aí, olha. Esse cara é muito foda. Ele deixa os valores também. Sifio Veruto. 3,50. Baixou bastante. Essa carta, pra quem não tem, cara. É um baita alvo de Super Polly. Comprem, tá bom? Comprem. Porque, cara, essa carta é insana. Ela é 3 Dark pra você fazer. Então, tipo, é fácil, teoricamente, de fazer. É um pouco mais difícil que os outros, obviamente. Mas ela é fácil de fazer ainda. Porque 3 Dark, né? Muito deck que usa. Inclusive, você pode usar os dois lados. E ela é negação de extra deck. De invocação. Ela é tipo uma ação extra. Tá? Carta incrível. Super Polly Target. Felipe, quando você vai sortear a case... Ah, tô precisando também, viu? Quando a gente tiver essa estrutura que os caras tem, mano. A gente sorteia. Elemental Hero Sunrise. Essa carta é muito boa também. Secret, né? Vocês já tiveram tudo up de raridade. O Liquid Soldier mesmo. Ele era ultra raro. Foi pra Secret, cara. Olha isso. Muito bom. Só Deus sabe o quanto essa carta foi cara, né? A gente comprou, a gente tirou ela na box. Na época, tava 40 reais. Cara, hoje em dia, olha isso. A Secret, de reprint, tá 40 reais. A Ultra, ela chegou a bater 200, 250 reais. Então, essa carta é insana, né? A carta de Mago Negro, da Grau, pra quem não conhece. Que vem de reprint. E o Dark Magician Sols, cara, tem muita coisa. Olha isso. Dark Magicians, mano. Secret. Surreal. 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 Essa carta é muito linda. Eu acho que essa carta é muito linda. E quando é um formato multicolored, você pode dar a Magician Sols e Dark Magician Girl como reprint no set. O que é louco, galera. Mago Negro é o meu ovo. Tem coisa de Hero também. Aí, ó. Guilty, é. Kaiser. Nossa, dá, ó, hein. Harp Spat, ó. Esse aí é o das Harpias. E a última é a que eu falei pra vocês, cara. É a carta nova da Elfa Mística. Essa carta é muito maneira. Olha que carta linda, mano. A Elfa Mística, e se eu não me engano, se eu não tiver equivocado, né, lá atrás. É o Blue Eyes. Essa box é sua cara, cheia de... É, exatamente. Essa box é uma mistura dos prints da... Me perdoe se eu estiver enganado. L-E-D-6, né? L-E-D-6, se eu não me engano. Que é a que saiu Magician Sols, o Servant, tudo bem. Então, todas as cartas que saíram, né, vai estar reprintado aí. Mais algumas coisas, né? Tem bastante coisa maneira. Bom, vamos pro unboxing. É um unboxing que não é tão grande, apesar do vídeo ter uma hora e a gente vai ver tudo, tá? Só pra introduzir vocês aí, ó. Eu acredito que o Predator Plan tem um tipo de lineup. Mas, é... Aí, ó. Gologô Anão, Gologô Guva, tem um negócio assim, né? Que vinha na coleção passada, ó. Gologô, Magician's Combination, a carta já foi bem carinha também, coisa de R$20,00. Pro que ela faz, eu acho caro, porque, né? Ela não é tão boa. Ah, o set... É, eu ia falar que o set é incrível, provavelmente. Realmente, eu acho muito legal esse set. Navigation, Evil Mind, Doom Cow, oh, mano. L-E-6, L-E-5, e 1, fricinho. Nossa, dá hora, mano. Ó, tem muito suporte pra muita coisa. Olha que carta maneira, cara. O que? Quero, mas não terei, oh, Lopito. E essa daí pode ter, sim, mano. Barateou bastante as coisas agora, que não dá pra ter. Essa aprendiz, cara, eu vi que essa aprendiz, ela não abaixou de preço, inclusive, eu acho que ela subiu de preço. Ela tá uns R$20,00. Ela tá uns R$20,00. Ó a pequena maga lá no fundo também. Bem carinha também, uns R$20,00, R$25,00. Se eu não me engano, são duas ultra-aras por Booster, mais a secret que vem aleatório. Uau, a próxima box desse tema vai ter a reprinte das cartas do R$20,00 com o Barone, né? Ah, eu acho que talvez eu... Legendary 7, a Barone é 7, a Barone é 8, né? Acho que é 7 e 8, é isso mesmo. Se eu não me engano, é isso. Esse é 5 e 6, né? Essa aprendiz, vendi 2 por 30 pilas. E uma das mais carinhas, ela sempre foi carinha, né? Mas é o Dark Magistre. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. E uma das mais raras, eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha isso! Olha isso! Esse dadinho, que coisa mais linda, mano. Do Dark Magistre. Tá maluco. O que é um azul que vai acontecer, cara? Ok. Aqui nós vamos. 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 itaimamente tá 30. 30, 40 ali. Até... As fusões do... Extra Deck tá um pouco mais barato. Destiny Board! É uma grande habilidade. E pra virem, tipo, R$60,00 do Dark Magistre. Dawden Walker, people who are trying to play this game. Talvez we'll have more access to it. Eisei que andenga Kahn defeated. Esse é o Bomb High AJ. Tá agora? Não foi prisionada! No Los RX. Então, esses 220ены no centro de capandolo. Esse é o conforme vai acontecer a semana. Há uma报 D1. É pode ser exagerada aqui. Mais uma aula D1. Combo de Gold Coast. Pra gente ver o que veio Eu queria ver os dadinhos, ó Que que é esse dadinho? Que Deus Ah, ele falou a mesma coisa Eu não entendi o que é aquele dadinho Ali tem um spoiler Um leve spoiler dos dadinhos que tem, ó Não sei se vai dar pra vocês verem tudo Mas parece Blue Eyes, Dark Magician Hero, acho que esse pretinho Aqui é o Círculo O Círculo do Mago Negro E esse laranja eu não faço a menor ideia Que foi isso que ele tirou agora Vou roubar o outro dado seu Aceita esse DM rosa, caraca Diadema ficou com o meu dado, mano Ladrãozinho Agora me ama que os fãs de DM Que isso, ô Kamaboku Você vai ser banido já já, mano Já recebi reclamações, hein É, mas o arquétipo do Pato Sônico Que é o que realmente importa Ela faz nada Magician do Chaos tem uma reprint aqui Olha isso, mano Magician of Chaos, cara Essa carta, o Iteani tá ligado, né O tanto que eu já quis essa carta Nossa, essa carta é demais Ela é muito boa, ela é muito boa Ela veio na Dual Power O primeiro print dela foi na Dual Power Ah, você deve ter um valor Ah, que isso, eu não senti É que você manda um palavrão aleatório, Kamaboku Controla isso, mano Mas Sereogish, esse dado laranja é do Junk Synchron Ah, caraca, maneiro, maneiro Cara, eu piro nisso Eu piro nisso Eu não sei se vocês gostam Mas eu posso Inclusive eu importei Sangam De tanto que eu gosto Eu falei, eu quero Sangam Ultra É, gringo Eu quero Sangam gringo De tão foda que eu acho Sangam, mano O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele tem um secret dele Que custa muito, cara Papo de 100 reais Em secret disso E ninguém paga, né Mas agora tá aí Um dólar, uns dois dólares Isso might be a maior raridade de Sangam Tá muito bom E-call Supé Ah, eu vou vir agora 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 Ah, o que? Ok É um zumbi, um para turnar na minha face Uma das cartas em greve Especialmente legal Um zumbizinho Mais um aí Neos? Eu achei que era Blue Eyes Nossa, tô bem idadinho, hein Caraca, não deu pra ver Sangam Ultra Gringo Não, mano, esse é muito maneiro Eu não faço não Pô, Sangam é muito maneiro Ah, Archfiend Empressa está aqui Isso é incrível Ok Está aqui, é uma raridade Nossa, eu tô muito triste Eu comprei esses dias Eu não sabia que teve esse reprint Cara, isso aqui nunca teve reprint Nunca Eu sempre quis ter isso Desde que eu comecei a jogar Sempre foi muito caro Sempre foi muito caro Essa semana passada Eu resolvi comprar A Konami reprint Beleza, Konami Onde você vai comprar o magazine? Mano, palhaçada Isso, velho Sangam é muito maneiro nada Só um carimbo emo Essa eu tinha Então, mano, muito cara Gente, Preda Frickin' Practice O que é isso? 20, 30 dólares card reprinted? Oh, não So much value Ok, Nekrofei Supreme Chuck Converter Dark Magician Girl Blue Cara, essa Dark Magician Girl tá bonita também Ele compra Axies e Droplet Não, nem me fala Inclusive precisa ir pro ar ainda Um unboxing que eu fiz aí Que talvez tenha saído Droplet Acho que é legal vocês descobrirem no vídeo Qual secret você vai ser mostrado nos comentários? O que vocês vão ver? Eu vou deixar o link na descrição Gente, o que é isso? O que é isso? Lembre-se, like, comentar, subscrever O que é isso? Eu vi uma guitarra nova lá no Insta Mano, não vi ainda Quer dizer, eu não sei se eu vi Acho que eu não vi Vou dar uma olhada depois Pra Conan me soltar mais sempre Ok, gente Vamos continuar Entendi a sua lógica agora Que é isso? Vai ter Ômega? Vai, daqui a pouco A gente só vai ver esse unboxing Oh, eu tenho o bebê Cara, ele pira muito nesses Earth Bound O que é isso? O que ele faz? Vamos manter todos os Earth Bound Para que todo mundo tenha acesso É bom? Eu acho que esse é um dos melhores Eles fizeram isso Dark Calling, Malicious Egg, Moon Dragon Hero Flash Eu gosto de Outer Air Tune É legal, isso é super fracasso Tune 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 Essa carta aqui é minha tristeza A Secrets Porque ela é uma das únicas cartas Se eu não me engano Só ela e aquela que tributa E busca dois Mago Negro Que são as que não tem raridade As únicas cartas do Mago Negro Que não tem raridade E eles lançam outro reprind Como se eles botarem essa carta Como super rara Pelo menos Só pra ter brilho O que é isso? A gente quer montar um deck full fly A gente não consegue Porque não existe a carta Ainda tem outra carta O que? O que é isso? Gimic Puppet of Dark Gimic Puppet 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 Obrigado.